Boa noite galera, tudo bem com vocês? Tudo jóia? É muito bom estar aqui reunido com vocês, uma galera sadia, uma galera bacana, muito legal. E a gente tá doido, e vocês, eu tenho certeza que vocês estão tão ansiosos quanto eu pra curtir a Edivanda, não é verdade? Beleza? Então, o sertanejo acústico Edivanda Soares e amigos, anuncia os colaboradores, Nipoflex, Unicarga, O Boticário, BHM, Rodoelo, Gilberto, Isoforte, Achoperia Bar, Madeiras Bueno, Coliseu da Carne, ART Suplementos, Aclares Modas. Jortec, Estação 2000, Vila Paraty, JS Chassis, Auto União e Planeta Celular. É com prazer enorme que eu apresento os músicos que irão acompanhar a Edivanda, Teclados, PP, Bateria, Fernando, Baixo, Fernando, Sanfona, Ricardinho e na guitarra, Elton. Como é do conhecimento de muitos aqui, nós estamos gravando o DVD, exatamente nesse momento, vamos começar a gravar. Com vocês, Edivanda Soares! Com vocês, Edivanda Soares! Com vocês, Edivanda Soares! Com vocês, Edivanda Soares! Estava escrito nas estrelas, não foi por acaso não, a história desse amor tinha que acontecer. Foi bonito e passageiro, mas estou no coração, cicatrizes impossíveis de se esquecer. Com vocês, Edivanda Soares! Com vocês, Edivanda Soares! Se não, Edivanda Soares! Com vocês, Edivanda Soares! Com vocês, Edivanda Soares! Com vocês, Edivanda Soares! Com vocês, Edivanda Soares! E eu não sei o que fazer da vida Se não é o meu cabelo Onde foi eu conhecer? Se não era amor, você não foi E este homem trouxe você E no meu caminho E me tirando a solidão Eu faço o meu barulho E me deixou desconto O meu coração Se não era o meu cabelo Onde foi eu com você? Se não era amor, você não foi E o meu destino me trouxe você E no meu cabelo E me tirando a solidão E eu sou o meu amigo E me deixou desconto O meu coração E eu vou Canyon E eu sou um episódio E eu sou o meu coração E eu sou o cara E eu sou o conscious E eu sou o Spotify